Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre o ponto pipoca, o ponto bolha e o ponto puff, como a gente faz cada um, certo? Eles são feitos de maneira diferente e eles têm um visual diferente, às vezes a gente não está acostumado a fazer nas receitas e aí surge o nome e a gente não lembra qual dos três que é. O ponto pipoca ele fica um pouco mais saltadinho, o ponto bolha fica com um certo relevo, mas não é tanto e o ponto puff, ele tem um aspecto diferente, porque ele é gordinho e ele é liso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz cada um, certo? Ó, então vamos lá. No ponto pipoca a gente faz pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, eu dei a laçada e eu vou fazer quatro pontos altos no mesmo local. Completinhos, ó. Um, dois, três e quatro, certo? Aí eu vou contar um, dois, três, quatro, que é o quarto ponto onde é o primeiro, né? Vou inserir a agulha, vou passar o lacinho aqui e vou puxar, vou baixar, ó. Fechei. Esse aqui é o ponto pipoca, tá? Vamos fazer mais um. Eu tô fazendo um ponto alto aqui só de intervalo entre os pontinhos, ó, pra vocês enxergarem melhor. Um mais um. Ponto alto, ó. Fiz um ponto alto completo. Dois, três, quatro. Solto a agulha, volto. Um, dois, três, quatro. Vou inserir a agulha aqui. Vou passar lá no ganchinho e vou puxar. Beleza? Eu já vi receitas com quatro pontos baixos no pipoca e com cinco também eu já vi. Então, depende da receita que vocês pegarem, certo? É o ponto que fica mais saliente, mais bolinha mesmo. Certo? Vamos pro próximo. Então, vamos pro ponto bolha, tá? O ponto bolha eu vou fazer com quatro também, mas o ponto alto não é completo. Ó, eu dou a laçada, puxo, tiro esses dois primeiro e deixo na agulha. Normalmente teria um último, né? Mas eu não vou fazer, tá? Então, eu vou fazer quatro assim pela metade, ó. Fiz um, lacei. Fiz dois, deixo na agulha, ó. Fiz mais um, deixo na agulha. Lacei, fiz mais um, deixei na agulha. Certo? E aí eu vou dar a laçada e vou tirar tudo junto, ó. Lacei, tirei tudo de uma vez só. Certo? Esse é o ponto bolha. Vamos fazer um ponto alto aqui de intervalo. O bolha, às vezes, vai um pouquinho pra trás e a gente tem que empurrar pra frente, ó. Vamos de novo. Lacei. Vou fazer um ponto alto, só que pela metade, sem tirar a última laçadinha, tá? Então, ó. Puxei, tirei dois, né? Duas alças que eu digo da agulha, né? Eu puxo, tiro só as duas primeiras alças, insiro a agulha, tiro só as duas primeiras alças e o último, insiro a agulha, tiro só as duas primeiras alças. E agora eu tiro tudo junto. Certo? Esse é o ponto bolha, certo? O bubble stitch. Ok? Às vezes a gente faz os dedinhos dos amigurumis com esse ponto também. Certo? Vamos pro próximo. Vamos pro ponto puff, que é o terror de muita gente. O ponto puff também é começo de um ponto alto, só que a gente vai diminuir mais ainda, né? Porque no pipoca eu fiz os quatro completos. No bolha eu fiz o ponto alto pela metade. E esse aqui eu vou fazer lá no comecinho. Eu vou dar a laçada, vou puxar o fio e vou alongar. Não vou tirar mais nada. E vou de novo. Laçada, puxa, alonga. Fiz dois. Laçada, puxa, alonga. Fiz três. Laçada, insere, alonga. Fiz quatro. E aí eu tiro todos juntos. Certo? Esse é o ponto puff. Então, vou fazer um ponto aqui de divisão. Ó, e vamos de novo. Lacei. Insere a agulha, puxa. Não deixa aqui, porque senão vai ficar muito curto. Vocês não vão conseguir tirar. Tem que estender. Certo? Um. Dois. Tem que puxar mesmo, ó. Três, ainda mais os últimos. Porque a tendência é ficar apertando aqui e deixar aqui embaixo. Ó, isso tem gente. Quatro. Puxou. Saiu tirando tudo junto. Segura. E esse é o ponto puff. Tá, gente? Pequenos detalhes, mas fazem a diferença na formação do ponto. Ó, esse aqui fica gordinho também, que nem o pipoca, mas ele fica liso, ó. O ponto pipoca já fica mais uma bolinha saltada mesmo, certo? Então, assim, ó. São pontos diferentes, cada um com a sua peculiaridade e dá pra usar cada um com um objetivo diferente. Mas são pontos bem legais de fazer. E eu achei interessante trazer pra vocês essa diferença e fica um vídeo pra vocês consultarem quando tiver dúvida, né? O que que é pipoca, o que que é bolha e o que que é puff. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês têm dificuldade pra fazer algum. E que conteúdos vocês querem ver mais aqui no canal. Que ponto vocês querem que eu ensine. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.